Pai do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala é o irmão Poeta Rubeval Eventos. Estou aqui para ler a Palavra de Deus e convidar os irmãos de Cristo Jesus que possam estar se inscrevendo no Youtube Poeta Rubeval Eventos, curtir, comentar e compartilhar. A Palavra de Deus se encontrou no livro de Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 7. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das alas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã de dia. Ele disse, Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez a expansão, e fez separação entre as águas, e estava debaixo da expansão, e as águas que estavam sob a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão no meio das águas, e foi a tarde e a manhã, e o dia 5. Agora Deus, aleluia, amada igreja, eu disse que ele deu certo, mas eu li até o bom. E a Palavra de Deus, é o respeito, a Palavra de Deus, ela é maravilhosa. E ela é pra todos nós, independente da sua congregação, a Palavra de Deus é pra todos nós. E a Palavra de Deus, ela é maravilhosa. E a Palavra de Deus, ela é maravilhosa.